Fim de papo nos aflitos, um para o Náutico, zero para o Cruzeiro, que no jogo da volta, se quiser se classificar diretamente, tem que meter dois gols, dois gols de diferença. Qualquer vitória por um gol de diferença, teremos decisão nos pênaltis. Você que está ligado aí, se inscreve no canal Cruzeiro Exposta. Deu ruim, Luciano? Vitória do Náutico. Peraí que eu preciso de um tempo, né, Diogo? Sei nem por onde que eu começo. Pega a galera um pouco do chat aí, mas várias coisas anunciadas. Vou começar o seguinte, aí a galera vai endoidar, mas é realidade. Cruzeiro tem aqui editado, quem não faz, toma. Oportunidade, não para ganhar, mas para passar a régua da classificação, teve. Aí eu vou falar em uma palavra aqui que agora eu vou bater na tecla. O problema do Cruzeiro hoje é fundamento. O que é fundamento? Domínio de bola com peito de pé, não é pegar com a canela, é bater de chapa, é levantar a cabeça e saber cruzar. Os laterais só cruzam para fora. Os atacantes, bola parada, está chutando, mascado ou então finalizando de canela debaixo do gol, sendo que se eles quisessem tirar essa bola, eu não conseguia. A zaga é um pânico também, aqui é ditado de saber, sofrer, que o mano falava isso daqui. O Cruzeiro não aguenta cinco minutos de pressão. Toda chegada do adversário é perigosa. O gol ilustra tudo. Três jogadores do sistema defensivo do Cruzeiro dormindo. Quem são? Rafael Cabral, Castan e o Oliveira. Vou falar a falha de cada um. Castan fura a bola no primeiro pau, Oliveira perde de cabeça para o atacante que é menor que ele, o Cabral colado no chão. Não tem um para salvar, um. Se qualquer um desses três aqui, ó, estivesse fazendo o básico, o gol não saía. Resumindo, posso somar os três que não conseguiu fazer a função de um, beleza? Então, a zaga do Cruzeiro é desesperadora, porque vamos trocar? Vamos. Vou para o banco de reserva. Quem nós temos? Neres, meu Deus. O Reinaldo já não viajou. Então, para o Cruzeiro quiser brincar, ele tem, antes da janela fechar, ele tem que contratar dois zagueiros, mas não é para compor o elenco, não. Dois zagueiros para ser titular. Aí, vamos lá, Castan é daqui a esse cara sem contrato que o Cruzeiro fosse, ó, está fazendo nada aí não, irmão? Pode vir para cá. Não esperava nada diferente disso. Oliveira, aí a gente sempre fica falando assim, ó, ai, o time do ano passado, ai, o time do ano passado era melhor, se tivesse deixado. O Oliveira é o símbolo de exemplo negativo. Disparado, não estou pegando para Cristo, porque se fosse hoje eu nem estava comentando dele. O pior jogador do ano passado em rendimento agora. Dá chapéuzinho lá atrás, erra a saída de bola, quando é cobrado é arrogante, achando que fez favor, que a torcida está devendo. Beleza? Então, a zaga do Cruzeiro, antes de começar o Brasileiro, é urgente. Ah, da onde que tem o dinheiro? Não sei, não sei. Ah, então compra. Eu não pedi a bicicleta, mas o Cruzeiro, para pensar alguma coisa, precisa de dois zagueiros para ser titular urgente. Agora, o Wesley me ajuda para eu te ajudar. Vergonha. Hoje ainda deu um lampejo ali de movimentação, mas bola assim, ó, era ele escorar ela. Só para o pé, meu filho. Ele conseguiu mandar essa bola de canela, tirou a trave. Gilberto também, aí eu não concordo da contratação do Dourado, porque é isso aí, ó. O time do Cruzeiro hoje é limitado. Centro avante precisa ficar criando para ele. O Gilberto hoje sumiu do jogo. E quando tem oportunidade, aí eu falo assim, ah, mas se deixar o cara faz. Não, não faz nada não. Não faz nada não. Porque custa aparecer, custa pegar na bola. Quando esse milagre acontece, não faz a parte dele também, mas é o básico de finalizar. Então, eu não gosto de jogar com centro avante. Isso não existe mais no futebol. As exceções, que é o Haaland lá, que está no City e tudo, mas o cara pelo menos é rápido, o cara é ágil. Esse estilo, Valdir que tinha no rival, Fred, Fábio Júnior, Marcelo Moreno, vai falando esses nomes aí. Acabou. Hoje não tem mais vaga para esse tipo de jogador. Mas está chegando mais um, Teodorado. E está chegando mais um. Está errado. O Cruzeiro tem que ir para homem de beirada. Quando precisou mexer, quem que o Cruzeiro usou no banco no ataque? Bilu. Usou Stênio. Não tem outra opção de beirada. Aí o que o Cruzeiro meteu a mão no bolso e investiu Wesley. O Wesley é de dar dó. O Wesley, eu vou falar que você ainda pintou o cabelinho, meteu, amarra o estilo Wesley. Ô Wesley. Eu fico com vergonha para você, velho. Agora entra em um problema que eu vou falar uma coisa boa e depois vou falar uma coisa ruim. Eu acho que o time do Cruzeiro melhorou em relação ao que eu vi o Campeonato Mineiro. Aí eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros entendem. Melhorar é diferente de falar que está bom. Ok? Tem uma diferença grande. Agora, existe um problema que eu não estou exagerando, não é metáfora, força de linguagem. Se colocar o Guardiola nesse time, não tem jeito. Eu vou te explicar por quê. Pode melhorar posicionamento, parte tática, porque é isso que um treinador profissional faz. Completa os espaços, movimentação, jogada ensaiada, marcação, transição. É isso que o time profissional treina. Agora, treinar jogador profissional marmanjo de fundamento, irmão, isso aí é dente de leite, é escolinha. Que você fica tocando a bola com o domínio e fala assim, ó, para de chapa, ó. Domínio, você não para de dedão, de canela, com a chapinha. Não dá para ensinar jogador assim, não. E quem está assim, nossa senhora. Mó de jeito. Todos, quase todos. A gente comenta aqui os caras, você não pode falar, tá com o gonga. Mano, os caras são profissionais. Mas a minha preocupação, sabe o que é, Luciano, é porque, beleza, o Pepa também, ele tem agora, no seu momento, de fazer as suas correções, né, e começar a aplicar um futebol do jeito que ele gosta. Mas o que eu vejo, é igual, por exemplo, hoje, né, já tem quanto tempo que o Pepa está treinando no Cruzeiro? Umas duas, três semanas? Fez um amistoso, um jogo treino? Hoje nós vimos os mesmos problemas, velho. Os mesmos. Quer que eu te falo? Saída de bola, entregando bola nem saída de bola, muito passe errado, cruzamento errado, bola aérea desesperadora. Antes desse cara fazer... Deixa eu só fazer um parêntese, você continua. Faz aí. Concordo com você, mas isso tudo resume uma palavra. Qualidade. Fundamento. Ele não vai ensinar um lateral a cruzar, irmão. Se é novo já, ele não vai ensinar o Thiago, ó, domina no peito, amortece, para a bola de chapinha, não. Se o treinador não vai ensinar jogador profissional fundamento. É os mesmos erros por causa disso. Jogadores hoje que estão no profissional do Cruzeiro não têm fundamento. O fundamento que eu falo é característica que aprende na base. E esse é o negócio que o Leandro Guerreiro falava aqui, ó. Aqui, vou te falar um negócio. Tem que ganhar fundamento. Quantos anos tem o Lourenço? Cinco. Ele já fez escolinha de futebol? Ainda não. Coloca. Eu não estou brincando. Você vai ver o que vai ensinar para ele. O coleguinha vai mandar a bola, ele vai ensinar a dominar de lado, virar o corpo. É de criança que faz isso. Um treinador não vai conseguir fazer um jogador profissional ter qualidade técnica. Se o cara não conseguiu a vida inteira, o treinador não faz milagre, não, hein. Mas o que eu estava falando era isso. No meu modo de ver, mantivemos os erros de saída de bola, uma infinidade de passe errado, uma infinidade de tomada de decisão errada. Quantas oportunidades a gente teve no jogo aqui de, às vezes, o Bruno Rodrigues estava conduzindo a bola, soltar a bola para alguém e ir na fomeagem, na barbantagem e não soltar a bola. O Bruno Rodrigues fez isso, teve um, não sei se foi o Malo ou outro aqui também, que a gente falou, ó, solta a bola, solta a bola, Wesley, não soltava a bola. Agora, o sistema defensivo do Cruzeiro, no primeiro tempo, teve um escanteio que o jogador do, a bola passou por toda a área do Cruzeiro e o jogador do Náutico, ele cabeceou assim, ó, ele estava parado, com a mão no bolso. Ele nem pulou. Ele fez só assim, Tiago, ó. Só virou o pescoço. Ele nem pulou, irmão, não precisou, porque não tinha ninguém acompanhando ele. Aí, no segundo tempo, o gol do Náutico, a mesma coisa, bola, é, bola, é, bola aérea. Só que uma coisa que não apareceu aí, porque o gol veio de bola aérea, velho, no segundo tempo, o Náutico fazia assim, ó, dava um passe, dois e tuf, enfiava a bola rasteira nas costas da defesa do Cruzeiro. Nessa aí, o Cabral salvou a primeira, na segunda o cara chutou pra fora e na terceira foi o gol. Uma facilidade, cara, dá um dois aqui, toca aqui, passou por trás e já pega lá, ó, o Oliveira pelas costas, pega o Kassan pelas costas. Isso é uma coisa que tem que consertar pra ontem. Mas é o tal negócio, velho, é o que tem, tá, galera? O que tem é isso aí. Então, ou esses caras vão aprender a jogar bola, ou eles vão corrigir, ou nós vamos ficar aqui todo jogo falando a mesma coisa. Reclamando e batendo por causa das mesmas situações. E o que eu tô falando que a gente vai ter que se contentar é com isso aí, é porque, de fato, é isso aí, viu, gente? Amanhã, hoje já foi dia 13, amanhã é dia 14, né? Daí o Cruzeiro tem seis dias pra tentar resolver as carências do elenco, que poderiam ser resolvidas desde o final de novembro do ano passado. E não tô aqui como profeta do acontecido. Primeiro joguinho em Copa do Brasil, né? Daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, mas tempo pra poder montar o time teve, né? E também achei que muitos erros a gente cometeu aí de planejamento, especialmente nesse ano de 2023. Cruzeiro tinha que chegar com o elenco mais forte, pelo menos no meu modo de ver, pra essa disputa do Campeonato Brasileiro. Primeira partida oficial do Pepa hoje, Luciano. Primeiro, estreou com derrota, mas a avaliação ainda assim é positiva? O que você acha do Pepa que daqui a pouco vai pra coletiva? Não, vou pôr positivo por quê, Diogo? Eu tenho que ser justo. Não dá pra colocar isso na conta dele, não, hein? Tem esse tanto de dificuldade. Vou te dar um exemplo. Não tem nem peça humana pra colocar. Ele ainda tá conhecendo o elenco, porque pra mim, exemplo, um dos poucos erros, assim, mas é por falta de conhecer o elenco que teve. Ramiro, nossa senhora. Beleza, as alterações do Cruzeiro caiu, o Náutico cresceu. Mas, Ramiro, olha que moleza. O Wesley pode comer um banco, mofar lá, nem delegar. Ah, inclusive, é o seguinte, não tem jeito não de devolver, falar que veio com defeito, alguma coisa. Não, porque tá de sacanagem, né? Então, essas coisinhas que ele precisa de um pouco de tempo pra ver realmente treino é treino, jogo é jogo, pra ver quem é quem. Mas o cara que chegou 20 dias aqui é injusto colocar na conta dele. Eu também acho, mas a minha opinião é o seguinte, tá, velho? Pra mim, ele... Eu não gostei do time titular que entrou e também não gostei das alterações. Talvez aí falta pra ele, não sei, velho, se conhecer um pouco mais o elenco, as características de cada um. Mas vamos pegar essa frase sua e vamos raciocinar. Paulo Pessolão conheceu o elenco. Não, mas ele teve tempo pra isso, né? Pois é, conheci o elenco, que é o problema que você falou de não conhecer, e você falou o tempo. Conheci o elenco tem tempo, não conseguiu fazer jogar. Mas eu digo assim... Aí, qual que é a... ele não tem varinha mágica? Não, ano passado... eu só vou discordar de ser o seguinte, ano passado ele conseguiu fazer jogar. Esse ano... Não, esse elenco? Ano passado. É, ele tá falando nesse elenco. Ano passado. Não, mas vamos lá. Mas aí tem só um porém na minha opinião, que é o seguinte, tá, Luciano? Esse elenco era o elenco que ele não queria treinar, que ele não queria estar aqui. É, ele tava com a cabeça vai a dor. Ele não queria estar aqui, irmão. Pra mim, esse negócio do Pessolão ter jogado campeonato mineiro aqui pelo Cruzeiro, foi uma burrice, irmão. Esse cara, se ele não queria ter ficado aqui, que fosse embora, vai... Você já sabia que era o Valadolim, que ele já fosse pro Valadolim no final do ano passado. Tá, nós vamos ressuscitar defunto. É. Mas já que você falou, isso pra mim é um erro grosseiro. Vou te dar um exemplo. Demais, tá maluco? Vou te dar um exemplo, beleza? Quando o jogador tá vendido, o que que acontece? É, a mesma coisa do treinador. Isso vale pra empresa. Ô, irmão, você tá aqui com a cabeça em outro lugar? O rendimento do cara caiu, a entrega do cara caiu. Com certeza o nível de exigência, o nível de treinamento. Ele mesmo reconheceu que não tava sendo o mesmo. Então, meu amigo, fica quem quer. É regra básica. Então, isso aí pra mim foi um erro muito grosseiro, tá? Por mais que eu entendo o raciocínio do clube, tentar recuperar o cara e tudo, mas não, velho. O Cruzeiro não é um time que, tipo assim, ai, fica aí, nós vamos melhorar. Não, irmão. É pra quem quer. É, mas não quer o abraço. Se você tem outra oportunidade em um time, vai com Deus. Então, isso aí pra mim foi um erro grave. Beleza? Agora, é isso que aconteceu, ó. O Pepa vai ter que jogar pra calejar o elenco, pra ver, separar os homens do menino, porque já tem aqui editado. Treino é treino, jogo é jogo. Só que nessa brincadeira de realmente conhecer o elenco que só vem em jogos, vai perder muitos pontinhos. É o preço que se paga. Vou te dar um exemplo. Eu te garanto, anota esse time titular, olha daqui quatro jogos. Eu garanto pra você, Richard não vai ser titular com o Pepa. Ramiro. Ramiro não vai ser titular com o Pepa. Wesley. Wesley não vai ser titular com o Pepa. Mas o cara chegou agora. Bilu, que ele tá usando aí, por exemplo, não vai entrar. É porque o cara chega, viu, o cara às vezes treinando, assim, ó. Mas é exatamente isso que eu tô te falando, senhor. Por exemplo, aqui, ó. Nessa escalação que o Cruzeiro entrou hoje, algumas coisas eu não concordei. Primeiro, você já falou. O Wesley não era pra estar titular hoje. Penso. E a mesma coisa também a dupla de volante do Cruzeiro, que já mata ali o meu campo. Mas eu vou falar um negócio aqui, tá? O Wesley é chovendo molhado, beleza? A cada dez cruzeirense, onze concorda que, tipo assim, é vergonhoso. Até a mãe do Wesley não deve estar satisfeito com o futebol dele. Não tem possível. Se você defender o Wesley, ou você é empresário, ou você é parente, ou você é amigo, beleza? Alguma coisa você tem. O Wesley tá uma vergonha. Então eu vou até pular essa parte pra não ficar redundante. Mas eu vou falar um negócio, porque tem jogador também, Diogo, que às vezes a gente esquece, tá? Gilberto também. Carniça. É. Não, não. Rende pouco. Rende pouco. Tirissa. Participa pouco. Agrega pouco. Tá mal mesmo. Joga pouco. Aí, ah, mas é sem travante, a bola não chega. Mentira. Chegou hoje umas duas, três vezes. Mentira. Chegou e não fez. Mas mesmo que não chegasse, né, porque chegou. Mesmo que não chegasse, eu vou em outro discurso. Esse papinho, assim, igual tinha lá com o Fred em 2019. Ai, mas a bola não chega. Ai, irmão. Se chegar pra mim, macia eu faço, aí. Vai criar, vai pescar, aí. Aí é fácil demais, aí. Se ela chegar redondinha, eu sei o goleiro pra você chutar, qualquer um faz, aí. O difícil é você criar. É por isso que essa posição de camisa 9 hoje é raro. Tem as exceções de cara muito acima da média, mas o elenco tem que ser proporcional. Pedro do Flamengo, por exemplo. Mas o 9, geralmente, na média do futebol mundial de grandes equipes, é tipo um Soares. Qual que é a característica? É um falso 9. O que é isso? Ele pega da lateral, fecha o espaço. Ele tem velocidade, ele tem amplitude, ele tem deslocamento, ele tem força. Não é esse cara que fica lá com referência de costa pro goleiro, esperando cruzamento e empurra. A não ser que vai pegar uma zaga igual do Cruzeiro. Aí o cara funciona, né? Porque o goleiro não sai, os dois zagueiros não marcam. Mas hoje em dia, acabou essa função no futebol brasileiro, no futebol mundial. Então, isso aí também sobrecarrega. Prefiro colocar um meia, prefiro colocar um falso 9, tentar um outro esquema tático. Aí o Cruzeiro tá trazendo o dourado. Ô, meu Deus! Trocar 6 por meia dúzia. E não vou nem trabalhar com a hipótese de jogar com dois sem travantes, né? Porque aí é um absurdo. Sensacional. Deixa eu ver aqui, ó, a galera que tá participando aqui com a gente. Chegaram alguns superchats, algumas mensagens aqui. Deixa eu registrar aqui pra galera. Ó, são 8 mil pessoas vindo aqui com a gente. Quem tá ligado aí, se inscreve no canal, pessoal. Deixa um joinha aí pra gente. Derrota difícil do Cruzeiro, mas a gente tem que seguir em frente. Então, quem tá vendo, dá um joinha. E o Luciano já saiu xingando ali. E bora se inscrever no canal. O Adriano Estopa, meu Deus, o que fizeram com o nosso Cruzeiro? Matheus Pires jogou na moral. O time titular jogou muito melhor que os caras. O Alisson foi muito mal. Machado também. Stênio também foi mal. O time morreu ali. O Elson Lucas, já já era melhor que o Wesley. O Ganção, pôquer. Duas coisas. Primeiro o tempo e antes da substituição tava muito bem. Depois, tragédia. Não tem um zagueiro melhor que Castan? Na base, tem o Everton, né? Tá machucado, tá voltando de lesão. Quem mais? O Vinícius Rafael falou o seguinte, ó. O Ronaldo não deve assistir os jogos, né? Não é possível que ele tá satisfeito com esse time e com essas contratações. O time está longe de ser competitivo. Bernardo Rios, discordo. Homem de área é sempre importante. O problema do Cruzeiro é que a bola não chega, embora hoje chegou. Cano pra Gilberto, a diferença é o resto do time, igual o Pedro no Flamengo. O Renan, apostei na chance dupla, vitória ou empate. E nem assim. Quem mais? João Saraiva. Esse jogo era pra recuperar nossa confiança. Preocupante o nosso momento e temos que reforçar a zaga urgentemente. Vocês são fodas. o Matheus Pires. Mano, culpa não é do treinador. Que miolo de zaga lixo. Gilberto tá de sacanagem. Eu escutei um comentário aí, Diogo. Vai continuar o chat, mas só uma observação, um exemplo. O que nós falamos? Treino é treino, jogo é jogo, beleza? Esse ditado aí é popular, todo mundo conhece. Ok. Aí eu falei, o Pepa precisa de tempo pra ver os caras jogando. Eu vou lembrar um raciocínio do Paulo Pessoalano que depois a gente começa a observar e ele vê que tem razão. Vou pegar uma substituição que ele fez aqui. O Ramiro no lugar do Alisson. O Alisson, muita força física. É diferenciado. Ele tem muito vigor físico. Marca forte. Mas sabe o que o Paulo Pessoalano observou dele? Que é com o tempo o Pepa precisa de experiência pra pegar? Colocou ele na lateral que ele ficou chateadinho e tal, falando que a posição dele é volante. Por que o Pessoalano fez isso? Porque diz que ele demora a soltar essa bola. E esses dois, três segundos no meio de campo faz diferença. É onde que perde a dinâmica. Então, por que ele entrou no clássico contra o Atlético na lateral, jogou bem e estava tendo oportunidade lá? Porque na lateral ele tem espaço, tem campo. Então, ele consegue ter essa tomada de decisão. Resumindo a história, essas maldades, esse feeling, essa característica do treinador vem com o tempo. infelizmente, até o P pra achar o time titular é pauleira em cima de pauleira. Beleza, vamos recuperar? Vamos. Vamos descansar? Vamos. Vamos treinar. Bacana, vai. Fim de semana aí é o Corinthians, depois já é o Grêmio. Entendeu? Aí entra naquele outro discurso, né? Pessoalano, que aí embora vai com Deus, meu filho. Tinha que ter trocado antes. Pra quê? O cara pegar o Campeonato Mineiro com o time mais fraco, fazer os testes dele, né? Agora é que é ditado, tem que trocar o carro, nem nem sei se tem esse ditado, né? Trocar o carro com a roda andando, o carro andando com a roda, trocar, e esse daí mesmo? Qual que eu tava olhando aqui? Pera aí, ó. O Renan, esse aqui eu li, o João Saraiva, falou que era recuperar a confiança, e Matheus Pires, mano, culpa não é do treinador, a zaga é horrível, o Gilberto tá de sacanagem, e já tô torcendo pro Dourado estrear. Gilberto perdeu muitas chances, o Tales, o Patrício, fala, Diogão, ainda confio que vamos ficar no G4, ah, tá zoando aqui, ó, é quem mais? O Mopaz, manda um salve pro meu, não, tá zoando também, André Luiz, sistema defensivo de série B, tão com, tão com, pondo jogar amistoso, não, o Ricardo mandou aqui, tem como voltar a jogar amistoso, assim não, né, velho, Luiz Ricardo, é a Luciana, esse time só tem caneludo, o Bernardo Rios, discordo, Ávila fez gol, Marcelo Ramos, Edu, etc, a bola tem que chegar, mas pra mim, o problema são os pontas, Bruno Rodrigues mal, muito fominha, Wesley horrível, e o Vinícius Rafael, o Pepa vai treinar vários jogadores que ele não pediu, que estavam encostados em outros clubes, e que ele não sabe nem o nome, assim realmente, fica muito difícil, é a galera que tá participando aqui com a gente, deixa eu ver se chegou só mais algum pessoal, porque o Pepa chegou aqui, e a gente tem que passar a coletiva do técnico do Cruzeiro, pra galera acompanhar, o Rafael Douglas falou, que o ataque do Cruzeiro consagra o goleiro, tá osso, vamos lá então, vamos ouvir aí a coletiva do Pepa, o Tiago, pode até tirar a música de fundo do torcido aí pra gente, por gentileza, quem tá ligado aqui com a gente, vou pedir mais uma vez, enquanto tá vendo a coletiva, dá um like, dá um joinha, não é inscrito, dá um like, brabo, se inscreve na Cruzeiro Esportes, que tá partindo aí, para os 318 mil inscritos, nesse momento, são 317.130, bora buscar, boa, os 318, vamos lá então, coletivo do técnico do Cruzeiro, o Pepa, falando tudo, sobre a sua estreia, né, com derrota, na Copa do Brasil, vamos, um parênteses, acompanha hein, Nação Azul, porque esse fato aí, é muito importante, tá, entender o raciocínio, e a visão, do nosso comandante, né, a primeira entrevista oficial dele, após um jogo, vamos ver o que que ele achou, né, se ele enxerga, a mesma coisa que a torcida, vamos lá, sobre esse resultado, o Girafa, também, vamos lá, Pepa, boa noite, a impressão, é que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, criou muitas chances, teve oportunidades, até perguntei isso para o Gilberto, ali na saída de campo, e ele falou, a gente não pode também errar tantos gols, cria a sua impressão, porque depois o Náutico, no segundo tempo, cresceu, e foi um time que conseguiu esse resultado. Boa noite a todos, sim, concordo com essa leitura, acima de tudo, ficamos a dever a nós próprios, eficácia, e agora eficácia, não é ir lá uma vez ou duas, e esperar que as coisas aconteçam, nós fomos à procura, procuramos, criamos, faltou-nos, critério e discernimento, não só decidir melhor no último terço, mas acima de tudo, isso que está melhor. Os últimos cinco minutos da primeira parte, o Náutico depois cresceu, ali com algumas faltas laterais, um escanteio, e na segunda parte, não foram os últimos cinco minutos, foram os últimos dez, onde nós, faltou-nos depois capacidade, para mantermos o volume de jogo, que estávamos a ter. Agora, com essa leitura também, com essa sensação de, parabéns ao Náutico pela vitória, mas nós, mostramos que, conseguimos criar, criamos muitas oportunidades, mas temos que fazer, temos que fazer golos. Portanto, o jogo está a meio, a eliminatória está a meio, e não tenho dúvidas, com o apoio da nossa torcida em casa, vamos, vamos virar isto. Pempa, diante desse bom, principalmente, principalmente no primeiro tempo, com que espírito, o time volta para Belo Horizonte? Assim, acima de tudo, temos que olhar para o resultado, o resultado foi mau, ponto. Agora, aquilo que nós fizemos, temos consciência que, faltou-nos o golo, procuramos, fomos uma equipa equilibrada, só nos primeiros cinco minutos, nos últimos cinco minutos, é que partiu um pouco, na segunda parte, nos últimos dez, quinze, não estivemos tão bem, temos que o reconhecer, agora, a sensação é essa mesmo, a eliminatória está a meio, e acredito, a 100% que em casa, com a ajuda da nossa torcida, e com mais eficácia, que vamos virar a eliminatória. O Cruzeiro, até, repete um pouco o filme, cria muito, cria muito, e não tem essa efetividade, como resgatar essa confiança, desses jogadores, deste elenco, que foi montado aí, pensando na sequência da temporada? Acima de tudo, com confiança e trabalho, é a única coisa, que nós nos podemos agarrar, se nós saíssemos daqui, com aquela sensação, de correr menos com o adversário, menos atitude com o adversário, menos querer, eu era o primeiro, a não admitir uma coisa dessas, não foi isso que aconteceu, tanto é que, se nós não criássemos oportunidades, era problemático, agora, a forma como perdemos, custa-nos muito, é verdade, mas aí está, no segundo jogo em casa, com a torcida, temos de ser muito mais eficazes, mantermos o nosso equilíbrio, e não permitir tantas transições, no Náutico, como permitimos, nos últimos 10 minutos, na segunda parte, e os últimos 5 da primeira. Pepa, o Náutico, um adversário, está em divisão inferior, em relação ao Cruzeiro, agora, a estreia no Campeonato Brasileiro, é contra o Corinthians, um time, mais experiente, um time, mais qualificado, o Cruzeiro, está preparado, para esse desafio, e como é que você avalia, o próximo adversário do Cruzeiro? Eu avalio com naturalidade, a Copa do Brasil, é isto mesmo, qualquer equipa, tem que haver um respeito tremendo, existem sempre surpresas, nós não fomos surpreendidos, sabíamos o que é que íamos encontrar, não fomos capazes, em termos de eficácia, mas agora, é virar a página, focar com tudo, no jogo do Corinthians, e a seu tempo, vamos virar esta eliminatória, a nossa volta. Peppa, eu queria que você explicasse um pouco, porque a gente não teve oportunidade, por exemplo, com o jogo treino, que você fez ali, algumas observações, e hoje, você opta ali pelo Wesley, que teve aquele problema de desgaste, você opta pelo Richard, você fez uma alternância, com o Juventude, queria que você explicasse um pouco, como é que está, esse encaminhamento de time, se você é daquele treinador, que gosta de repetir a formação, é mais, é precavido com uma formação, e vai fazendo, essas alternâncias, de acordo com o time, que vai enfrentar. As alternâncias, acima de tudo, são eles que me dizem todos os dias, a confiança é total em todos, como eu disse, hoje não fomos felizes na eficácia, falhamos muito aí, mas criamos, portanto, este resultado, custa-nos muito por isso, mas a confiança é total em todos, em todo o elenco, e levantar rápido, recuperar rápido, fazer um grande jogo com o Corinthians, e este jogo aqui, temos tempo para pensar nele, e para virar. Então, está aí pessoal, coletiva do técnico Pepa, pode voltar a música de fundo, para a gente baixinho, Tiagão, fazendo favor, primeira coletiva, na verdade, do Pepa, como técnico do Cruzeiro, em uma partida oficial, infelizmente, com derrota, tudo ok aí, Luciano da casa? Tudo ok aí? Vamos lá pessoal, estreia do técnico Pepa, com derrota, no jogo de ida, da terceira fase, da Copa do Brasil, 1x0 para o Náutico, já tivemos a coletiva do Pepa, e agora, a primeira análise do Luciano da casa, sobre o que disse, Pepa, novo técnico do Cruzeiro, em sua primeira partida oficial. Então vamos lá, a entrevista foi bem curta, e o Pepa foi muito objetivo, nas respostas, ele não aprofundou, no raciocínio dele, foi curto e grosso, então não tenho o que estender, mas vamos analisar rapidamente aqui, primeira conclusão que o Pepa chegou, eu fecho com ele, tamo junto, não fomos eficaz, o que ele quis dizer, criamos muito, mas não conseguimos fazer, verdade, o torcedor, nós somos emoção, então perdeu, é terra arrasada, mas o Cruzeiro teve muitos momentos bons no jogo, inclusive essa queda do time, foi no meio do segundo tempo, pra lá, até então o Cruzeiro fez dois terços do jogo, com muita qualidade, com cinco minutos, o Cruzeiro teve duas oportunidades, que poderia ter aberto o placar, depois, o Gilberto falou que não pode perder tantos gols assim, mas ele foi um deles, que a bola quase na marca do pênalti furou, teve um pênalti na minha opinião, que se não foi tudo bem, no mínimo interpretativo, o juiz deveria chamar o VAR, um lance horroroso do Wesley, que eu fico com vergonha pra ele, pegou de canela, debaixo do gol, se ele precisasse tirar a bola, ele não conseguia, então realmente, isso é o ponto positivo, o Cruzeiro criou sim, o Cruzeiro teve oportunidade, de fazer o primeiro, o segundo, e matar o jogo, aí entra aquele ditado popular, que é mais velho que o futebol, quem não faz, leva, e foi o que aconteceu, e não foi por acaso, porque antes do Náutico fazer o gol, ele teve duas grandes oportunidades, inclusive quase faz um golaço, que eu ia embora aqui, que foi uma bicicleta, beleza? Mas o sistema defensivo do Cruzeiro, começou a dar uns espaços também, aí eu gostei da visão do Pepa, foi uma das poucas observações técnicas, que ele fez, o Cruzeiro não pode deixar o adversário, ter tanta transição assim, palavras do Pepa, transição o que que é? A saída de bola do adversário, ganhar o campo do Cruzeiro, aí já é um sistema de defesa, não é só da zaga, um sistema defensivo complexo, começa lá, lá no centroavante Gilberto, vai para o Wesley, vai para o Bruno Rodrigues, que é o que o Paulo Pessolano fazia, prensa a marcação, se conseguir quebrar no passe o adversário, faz a falta, mas o adversário não pode conseguir fazer essa transição, porque isso não, fica muito ruim para o sistema defensivo, que tem correr de costa para o lance, então, ainda bem que o Pepa viu isso, e tomara que ele trabalhe muito para melhorar, porque além da parte tática, uma das palavras que eu falei aqui, foi fundamento, time do Cruzeiro tem alguns problemas, que aí o treinador não resolve, que é fundamento, fundamento, tá, é lateral que não sabe cruzar, atacante que não sabe dominar a bola e chutar, aí quando eu falo de sistema defensivo, meu Deus do céu, a gente está falando, ah, os atacantes perderam o gol e tudo, muita gente não fala, mas o sistema defensivo do Cruzeiro, esse ano, é horroroso, é triste, horroroso, aquele ditado, né, da velha guarda, do Mano Menezes, ah, a gente tem que saber sofrer, o Cruzeiro não aguenta 5 minutos de pressão em jogo nenhum, toda hora que o adversário cresce, ele faz, o próprio gol é um exemplo, beleza, os 3 da zaga, não deu 1, Rafael Cabral plantado no chão, na pequena área que é ditado, que é do goleiro, não existe, né, deve ser proibido sair, o Castan fura a bola no primeiro pau, o Oliveira perde pro atacante que é mais baixo que ele, então, é uma das coisas que o Cruzeiro precisa reforçar também, não é um não, é dois zagueiros e não é pra compor elenco não, é pra ser titular, tá, porque a gente fala muito do time do ano passado, mas se tem um que caiu de forma absurda o rendimento, ou talvez jogou mais do que poderia, e me enganou, porque até agora pode dar a volta por cima, mas está uma vergonha o longo do ano, não estou pegando como referência esse jogo, é o Oliveira, tá, muito mal também na transição, dá chapéuzinho, inadimplente nos passos, quando a torcida cobrou, retrucou, dizendo que olha o que eu fiz ano passado, você não fez nada, irmão, ano passado é outra história, eu quero saber esse ano aqui, você não fez mais que sua obrigação, todo o ídolo do Cruzeiro foi cobrado, quem é você na fila do pão, entendeu, não assimilou bem a crítica, isso é um grande problema, eu prefiro aquele jogador que abaixa a bola, escuta, fala assim, realmente, vou trabalhar porque eu preciso melhorar, então isso aí é um problema gravíssimo, que o Cruzeiro tem que corrigir ao longo da temporada, a janela encerra do dia 20, hoje é dia 13, vamos ver se fecha algum nome significativo, significativo, porque para trazer jogador também que está sem contrato aí, não adianta não, tem que chegar a cara que realmente vai chegar e jogar, principalmente na zaga, depois o Pepa deu muita confiança que vai reverter o resultado dentro de casa, espero que seja no Mineirão, beleza, porque aqui é ditado lá, a torcida realmente não ganha jogo, existe esse ditado popular, mas ajuda, e eu tenho certeza que esses jogadores ainda não pegaram o Cruzeiro no Mineirão, vai ver a diferença, o clima que vai estar, tanto em quantidade, quanto em qualidade, na arquibancada, vai ser um show à parte, independente do desempenho, porque a Cruzeiro acima de tudo, eu tenho certeza que a Nação Azul vai representar, vai fazer o papel dela, isso aí pode ficar tranquilo, que eu garanto, então vamos torcer, o próximo adversário, é o Corinthians, com observação, que futebol também a gente é emoção, muitas coisas aqui, eu preferia dizer no outro dia, que a gente perde a capacidade de raciocínio, vai para o lado emocional, mas vamos lá, também não tem nenhum bicho papão por aí não, o Cruzeiro vai cair, vai cair, beleza, tem muitas limitações, mas vou te dar um exemplo, o Corinthians perdeu para o Remo, que é Série C também, Flamengo está tomando taca aqui agora, não sei se vai virar o jogo, provavelmente pode aí, porque o time é muito qualificado, o Atlético Paranaense perdeu, então é honrar a camisa, lutar bastante aí, porque também não é aquele negócio, o fim dos tempos, mas o jogador do Cruzeiro, principalmente, tem que admitir e reconhecer o seguinte, né Diogo, não estamos bem, e quando não é assim, é igual quando você está com uma dificuldade em uma matéria, no colégio, na faculdade, você tem que estudar mais, ou seja, tem que treinar mais, alimentar melhor, tem que se entregar mais, para sair desse momento, porque o ano do Cruzeiro é muito duvidoso, e a torcida vai apoiar, como sempre, isso é mais do que obrigação, não precisa pedir, já, a torcida do Cruzeiro já mostrou isso, e vai criticar também, porque isso aí também faz bem, torcida não está gostando, o time não está rendendo, vai bater palma, a torcida do Cruzeiro é exigente, eu vou te dar um exemplo aí, e todas são assim, e quem não aguenta a pressão, está no lugar errado, eu sempre digo isso, é você que tem que adaptar o clube ao futebol, se está pesado para você, vai para um time menor então, se você não está aguentando a pressão, vou dar o maior exemplo hoje, da atualidade, Messi, melhor jogador de todos os tempos para algum, não vou entrar em discussão, campeão da Copa do Mundo, torcida do PSG, vai a nele meu filho, então quem é Oliveira, para não ser vaiado, Gilberto, então vocês podem tirar o cavalinho da chuva, e o Wesley, que a torcida do Cruzeiro, vai cobrar, se tiver que cobrar, vai aplaudir, se tiver que aplaudir, não tem choro, não tem conversa. Abraçando aqui o Paulinho Silva, que mandou um superchat, falando que o Vital, não quis trocar de camisa, o cara foi lá e disse, o que a torcida queria falar para ele, procura o vídeo que você vai ver, chamaram ele de perna para caramba, o Rangel Paiva, mandou aqui um superchat de um conto, o Deus Lano, Luciano da Raus, disse que se a bola chegasse redondinha, qualquer um faria, então eu pergunto, o Wesley faria? Na verdade, fica o questionamento, não fez, inclusive chegou a bola para ele, debaixo do gol, e ele conseguiu chutar para fora. A regra tem exceção, né, meu amigo? Infelizmente, o Wesley não faria como não fez, né? É, e agora o Cruzeiro já deve ir direto, né, porque domingo tem, tem Corinthians, esse jogo contra o Náutico agora, uma vitória, por um placar simples, né, de uma diferença de 1x0, 2x1, 3x2, para o Cruzeiro, pênalti, e aí, a situação aperta, para o Cruzeiro poder, se classificar de forma direta, tem que vencer o Náutico, por dois gols de diferença. mas só um detalhe, para não gerar polêmica, isso aí do Vital, tá? Só um parêntese, olhando de forma fria, troca camisa, não sei se foi torcedor, adversário, seja cortês, beleza, mas tem uma coisa que tem que considerar, que o cara está na emoção ali, né? A gente aqui, é igual, por exemplo, aqui é ao vivo, é muito difícil, falamos coisas, depois arrependemos, isso aí vale para o jogador, no calor do jogo, tem que desconsiderar, porque o nervo fica a flor da pele, deveria ser assim? Não deveria ser assim, mas essa é a realidade. O negócio que pega para mim, igual eu estava falando, é que, para mim, o Pepa, não entrou com o time ideal, e eu também não gostei das alterações, que eu estava falando aqui, antes dele entrar ao vivo, porque eu não entraria com o Richard, nem com o Ramiro, nem com o Wesley, ponto, isso é uma opinião minha, no lugar do Wesley, de Daniel Júnior, entraria com o Machado, e, e mais um jogador ali, ao lado do Machado, que não fosse o Ramiro, e a gente tinha algumas opções ali, no banco de reservas, agora, Neto Moura, e Feijãozinho, Neto Moura e Machado, mas aí quando foi mexer, Luciano, beleza, o William, o Formiga entrou no lugar do William, muito por questão física, o William não está bem ainda, beleza, essa aqui, parêntese também, tá, o William, meu amigo, pode ficar, no mínimo, uma horinha todo dia, depois do treino, cruzando, né, Eu falo assim, as alterações que a gente teve, foi sair um e entrou o mesmo esquema, aí saiu o Ramiro, entrou o Alisson, tirou o outro volante, para colocar o Machado, tirou um ponta, colocou o outro, o negócio saiu o Wesley, entrou o Bilu, tirou o Bruno Rodrigues, colocou o Stênio, eu sei lá, cara, eu acho que talvez, isso ainda seja, falta de conhecer, bem, o que ele tem na mão, poderia ter feito alguma coisa, diferente ali, durante o jogo, eu, por mim, acho que se a gente tivesse, um jogador igual o Daniel, no meio campo ali, a criação do time, já seria outra, se eu tivesse um cara flutuando, colocando o Bruno Rodrigues, para correr, colocando o Wesley, para receber bola na frente, para já chegar no mano a mano, então eu espero que, para os próximos jogos aí, sei lá, o Pepa tenha uma atenção, melhor em relação a isso, igual hoje, jogou o Ramiro titular, foi bem, vai continuar, Richard, e outros jogadores, você sabe quem foi mal hoje também? Até o Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues foi mal hoje, eu vou te inverter a pergunta, quem foi bem? Quem que você gostou? Não, ninguém, mas o Bruno Rodrigues, se faz assim, mas é porque geralmente, quando o Cruzeiro joga mal, a gente sempre coloca assim, mas o Bruno Rodrigues, é vontade e tal, que não sei o que lá, mas ele foi mal para caramba hoje também, velho, o futebol dele hoje, foi por água abaixo, sumiu. se você tivesse que dar a medalhinha e melhor em campo, quem seria? Difícil, menos pior na verdade, mas olha a dificuldade. Para quem que você daria? Pois é, eu não sei, pergunta a galera aí, para ver o tamanho da dificuldade. incrível que pareça, pelas defesas que fez no final ali, o Cabral, ele pegou umas duas bolas ali, mas assim, Thiago, vou te dar um exemplo, ok, salvou, mas por exemplo, o gol, sai da área, irmão. É, não, ele tem que sair, você me incomoda demais. Entendeu, velho? E aquele ditado ali, a pequena área do goleiro, esquece, isso aí é coisa do passado. Ele não sai, não sai, não tem jeito. A galera aqui falando que o Vital, 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 o pessoal gostou mais do Vital, que participou bastante, no primeiro tempo, no segundo, a galera no geral aqui falando mais do Vital, viu, Luciano da casa. Então fica aí. O Bilu também entrou com vontade. É, mas não arrumou nada também. Mas no pouco tempo que ele jogou ali, ele teve até um tempinho para poder jogar. Agora, contra o Corinthians no domingo, eu já penso que o Pepa tem que fazer alguma coisa diferente nesse time do Cruzeiro. Agora, o que mais me preocupa, velho, é porque os erros que a gente tem, é umas coisas que chegam a ser até ridículo, velho. É igual, por exemplo, é igual o Luciano estava falando aqui, né, de fazer o beabá para jogador de futebol. Tem que chegar para o cara e falar assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você é o zagueiro, você é o zagueiro, tiro de meta, você é o zagueiro que está aberto lá na ponta esquerda para receber o passe. Eu vou bater o tiro de meta. Aí eu toco para você. Você vai dar um passe rasteiro, atravessando a bola na intermediária toda? É, não dá, né? Porque aquela jogada lá do Náutico, velho, o cara só precisou, ele não precisou fazer nada, a bola veio no pé do cara, ele só dominou e arrancou. E quase nós tivemos uma situação dessa, né, bola aérea, tem que ter uma solução, velho, passe, o Cruzeiro erra uns passes, pelo amor de Deus. Hoje teve, vocês lembram aí, teve duas vezes que o Cruzeiro foi sair jogando e deu o lateral de graça, um Bruno Rodenho dominou, o outro Oliveira tocou para fora. Então, cabeceio, movimentação, o gol, o gol do Náutico, velho, a jogada foi assim, ó, o, o, o cara do Náutico fez o gol estava aqui, o Oliveira estava na frente dele assim, ó, olhando lá para, para a lateral, para ver a jogada, e o marcador dele que é atrás dele, o Oliveira vindo, aí quando sobe não acontece nada, e o, e na hora que tem o cruzamento, o Castan está atrás do cara, você pode ver que o Castan tenta chegar, e ele chega atrasado. O Castan foi o primeiro pau que ele furou, o Oliveira que está acompanhando o cara, é só invertir, invertir. E o, o Oliveira que estava acompanhando o cara, mas o cara menor que ele, e, ganhou na disputa. Agora, o problema para mim, além do futebol, é a cabeça do Oliveira, é aquele cara que nunca assume, responsabilidade, porque quando ele foi criticado, teve aquele discurso, ah, a torcida tem que lembrar do meu histórico, esse tipo de coisa, ah, meu filho, tá, vamos pular essa parte. Mas olha a reação dele no gol, revoltado, xingando, é você mesmo, né, que você está xingando aí, né, porque você vai falar de mim? Vai falar o que, na verdade, né, velho? Vai falar o que? Deixa eu pegar mais um pouquinho da galera do chat, que está participando com a gente. Diogo, você está pior que o Wesley, vai falar até amanhã, que a bola foi para lá, foi o goleiro que defendeu, vocês estão cegos, irmão, beleza, velho, se você acha que o... Aquela bola do... Do Ezra, se você acha que pá, tranquilo. Ele chutou isso no goleiro, bateu de canela e foi no goleiro, velho, isso não estou falando, o cara profissional, onde ele está ali, é chapar no cantinho, acabou. Quem mais está ligado aqui com a gente? O Ronaldo ganhou... Não, vamos lá. O Ronaldo ganhou o clube de graça, não pagou ninguém, está aqui falando o Financeira X Crédito, o Marcos Vinícius, serão seis derrotas, quem mais tem... Eu tenho que ver ele para o computador, porque no celular as mensagens ficam subindo, assim, eu não consigo acompanhar. Sinceramente, o Gilberto não está arrumando nada junto com o Wesley, falou que o Vulgo Sadão, Vulgo Sadão, não é mesmo esse nome, o Tiago Moreira, mandando mensagem, de canal Variedades, tem que trazer o Léo e o Manuel de volta, urgente. Quem mais participando aqui com a gente? O Eletricista BH, Cruzeiro teve entrega e raça, time correu, marcou e faltou os atacantes serem mais letais nas finalizações, jogou melhor que no Campeonato Mineiro. Quem mais? Quem mais? Luiz Roberto, Gilberto não é centroavante, é deficiente. O André Carvalho, ridículo. Vários dias treinando para isso, sinceramente, o Cruzeiro está a passos largos de voltar para a Série B, e parece que o Ronaldo não está vendo. Opinião aqui do André Carvalho. Quem mais aqui? O Rafael, 25, chapa com a bola meia altura, oxe, se ele não para o pé, a bola subia. Méritos do goleiro, pelo amor de Deus. tem gente que está tranquilo. Quantas caneladas que teve no jogo hoje, vocês contaram? Não, mas tem gente achando normal o gol que o Wesley perdeu. Bola de canela, fraga. Mas aí é a opinião de cada um, velho. Quem mais? Aqui o Douglas, jogou um fator Mineirão lotado, já é 70%. Concordo. O Herbert Marcela falando que o Gilberto é ruim, mas que o Wesley consegue ser pior ainda. O Jefferson falando que está com saudade do Luvanor. E o Caio Augusto, jogando esse Richard, se esse Richard é jogador de futebol, eu sou o ator pornô. O que você achou do Richard? É. Ah, Diogo, tipo assim, tem jogadores que estão decepcionando mais, né? Tipo assim, o Wesley, por exemplo, para mim, é a maior decepção do elenco. Mas assim, o Richard me incomoda, porque pelo menos o Cruzeiro tem opção, velho. Se você quiser colocar zagueiro com transição, Machado, para mim, faz isso melhor. Se você quer colocar na parte defensiva, que é o que ele foi, aquele primeiro volante mais ali, vamos de Neto Moura. Entendeu? Então, o principal problema que incomoda do Richard, é que o Cruzeiro tem opção para melhorar isso dali. Acredito que com o tempo, ele perde essa vaga de titular. Infelizmente, é aquele negócio que o Pepa está chegando agora, está ainda conhecendo os caras. O ASD falou que Thiago Neves é brother do Ronaldo e vai treinar no Cruzeiro. Está fora. O Paulinho Silva, o Vital, isso aqui eu já tinha falado. Esse superchat aqui, eu já tinha registrado. A galera, obviamente, não gostou da derrota do Cruzeiro, resultado que ninguém esperava, mas a nossa preocupação com o Copa do Brasil, só daqui a alguns dias, porque antes disso, tem dois jogos de campeonato brasileiro, Corinthians, na sequência, tem o Grêmio, depois desse jogo contra o Grêmio, que o Cruzeiro volta a enfrentar o Náutico pelo jogo da volta, e a gente ainda não sabe se esse jogo vai ser no Independência, Mineirão, aonde o Cruzeiro vai decidir por causa daquela treta toda que está rolando com a Minas Arena. O Paulo Henrique falou o seguinte, não ganha do Náutico, do Pousão, do Atletique, do Mequinha, falaram que tinha na lista de desempenho. Quem contratou esse também? São cegos, está aqui falando o Paulo Henrique. que inclusive já tem um tempão que ninguém do Cruzeiro fala absolutamente nada mesmo. A galera está, cada um na sua lá, fala o comercial, marketing, departamento de futebol, começando agora o Campeonato Brasileiro, realmente podia, de vez em quando, alguém atualizar o que está acontecendo, o planejamento, se era isso mesmo, vamos daqui para frente, daqui a um tempo já era importante, começar a galera a aparecer aí e dar algumas explicações também para a torcida do Cruzeiro. Para domingo, Luciano, mais uma vez fora de casa, dessa vez o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro e mais uma vez a estreia do Pepa, agora dirigindo um jogo da elite do futebol nacional do Cruzeiro. Lá dá para tentar estrear com vitória ou buscar o empate ou simplesmente tentar segurar o Corinthians em casa. Como é que já está a sua cabeça para domingo, já virando a chave para o Campeonato Brasileiro? Ai, Diogo, agora é o que a gente tinha um receio antes, né? A tendência é só piorar. E agora é o seguinte, meu amigo, começou só para em dezembro, tá? Não tem freio, não. Não tem intervalo. Então, por exemplo, Corinthians. Corinthians hoje vive um momento similar ao do Cruzeiro. Vamos lá, atenção na palavra para entender. Similar não é igual. Mas por que que é similar? A instabilidade, do mesmo jeito que foi feio para o Cruzeiro, foi pior ainda para o Corinthians, porque tem um time, né, mais maduro, um investimento muito maior que o Cruzeiro, tem Renato Augusto, tem Cássio, tem o Guedes e por aí vai. Perdeu para um time da Série C, que é o Remo. Então, a pressão também é gigante de lá. E a torcida do Corinthians, além de ser apaixonada, é gigante também. Ou seja, vai querer dar a volta por cima do Cruzeiro. E em outra partida aqui, nós também vamos querer, né, partir bem o brasileiro, porque o momento aqui também é ruim. É de incerteza, é de desconfiança. Então, é um jogo que quem perder está ferrado. Se o Cruzeiro perde, é que é ditada. Sabia que ia dar nisso. Se o Corinthians perde, mesma situação. Por quê? Dois times grandes, tradicionais do futebol brasileiro. Então, não tem conversa. Duas torcidas apaixonadas, não tem dessa. Perdeu, deu ruim. Então... Eu, assim, para esse primeiro jogo aí, agora, fora de casa, o Corinthians, se o Cruzeiro conseguir voltar de lá, no mínimo, assim, com empate, eu acho que não estaria ruim, não, para poder começar. Até porque, velho, você imagina se o Cruzeiro perde para o Corinthians, duas derrotas seguidas, uma anticópia do Brasil, brasileiro. Já vem uma pressão muito grande, entendeu? E aí, esse jogo de domingo vai ser dia 16, faltando três, quatro dias para poder fechar a janela. Aí, depois, já tem o Grêmio. Aí, dessa vez, em casa, aquela pressão. então, sei lá, velho, nosso Cruzeiro conseguisse uma vitória, seria maravilhoso, né? Mas o empate não seria mau negócio, não. Mas volta de... É, vamos só fazer a projeção, Diogo, continua aí, mas só pega esse raciocínio. Beleza. Corinthians, fora de casa, né? Então, entre aspas, a responsabilidade é um pouco maior para o Corinthians. Aí, depois, vamos ao próximo jogo. Aí, a gente vai jogar em casa, Grêmio. Depois pega o Red Bull fora. Não, calma, vamos para o Patos Grêmio, né? Que aí tem Soares, deitou no Campeonato Gaúcho. Aí, lembrando, né? O Grêmio é aquele que estava na Série B com o Cruzeiro e o Cruzeiro estava dando show nele, né? Agora, parece que as coisas inverteram de um dia para a noite, né? É. Aí, depois do Grêmio, já tem também o Red Bull Bragantino. Eu falo porque é o seguinte, mano, porque se o Cruzeiro perde para o Corinthians no final de semana, conforme for... Se perde, né? Vem um... Bicho, já vira outro esquema, já vira outro astral, velho, né? Começando assim, de uma forma tão negativa. Por isso que eu acho que seria bom a gente voltar com um resultado bacana, velho, lá de São Paulo, para poder ter mais tranquilidade para a sequência. É o outro lado da moeda, né? Se o Cruzeiro ganha também, muda o clima. É. A confiança, que faz muita diferença no futebol, muda também. Então, também, aí que o Cruzeiro precisa de ter jogadores acostumados com esse tipo de situação, que não veja o jogo com receio, veja como oportunidade. Porque, nossa senhora, maravilhoso o Cruzeiro chegar lá no Campeonato Brasileiro, três anos sem disputar, vai jogar com o Corinthians fora de casa, já sapeca os caras. Imagina, olha que clima que fica, né? Então, vão para o tudo ou nada. Vamos lá. Agora, o outro fato é o seguinte, aí nós vamos buscar o Grêmio. Aí, essa parte, eu bato na tecla, mas faz muita diferença, incomoda muito. Aí, nós vamos jogar onde, Na melhor das hipóteses, não é independência, irmão? Aí, eu vou te falar, vamos pegar o Grêmio? Vamos. 50 mil no Mineirão? Você está entendendo a diferença? Igual foi ano passado. Está entendendo a diferença? Aí, eu quero ver se o jogador vai cansar, se vai esfriar o ritmo de jogo, se não vai ter a intensidade. Vai por bem ou por mal, irmão. 50 mil cantando, o jogador corre sem querer. Ô, velho, deixa eu falar com você, se chegar no final do ano, dezembro, o Cruzeiro estiver de 16º para cima, ô, velho, para mim está tudo certo, velho. É só o que eu quero, irmão, no final do ano. Não, simplesmente é a meta batida. É só o que eu quero, irmão. Se chegar no final do ano, lá, 16º, 15º, tranquilo, irmão, beleza. Agora, para o ano que vem, para o ano que vem, Cruzeiro permanecer nesse ano na Série A mais uma vez, o pensamento já tem que começar a ser um pouquinho maior, viu, Luciano? Todo ano tem que subir um degrau, tá? Eu não sou torcedor que entenda a realidade do Cruzeiro, mas também não sou acomodado de ficar aceitando o Cruzeiro, meio de tabela, brigando para cair e tal, com não sei o que lá, porque não, sei lá, irmão. Mas dizem, né, que está dentro do planejamento mesmo, ano a ano, ser gradativo, Não, justamente. Os investimentos, né? Óbvio, eu também acho. Tem que ser assim, na verdade, né, velho? Não dá para a gente ficar só com essa cabeça aí e da forma que a gente está fazendo hoje em dia, repito, é por causa da situação que a gente está, quitando as nossas dívidas, mas o Cruzeiro não é time de meio de tabela, nem a gente fica passando essas raivas que a gente está passando ultimamente, não, né, velho? O objetivo é justamente fazer crescer a cada dia. E aí, o seguinte, deixa eu pegar a galera que está ligada com a gente no chat aqui, mais um pouquinho, participando. A Patrícia falando que ano passado o Cruzeiro e Grêmio foi na Independência. o Juan Andrade, eu estou confundindo aqui, o Independência, o Cruzeiro e Grêmio da Copa do Brasil, da Copa do Brasil, o Cruzeiro eliminou nas faixas de mata-mata lá quando foi campeão. Quem mais aqui, até lá, Diogão, é muito sofrimento, está aqui falando o Xande, o Matheus Barbosa, é... Está zoando. Quem mais aqui, Cruzeiro rumo ao Epta, o Bruno Rafael, se depender do Ronaldo, vamos brigar para cair todo ano. Quem mais? Está ruim e pronto, é o Clério Muniz falando aqui com a gente. Diogão, o Wesley me lembra o Alano, só Jesus para ter dó. Opinião aqui do DH Games. Mas o negócio aqui não tem jeito, né, velho? O Wesley, 16 milhões de reais, os caras vão querer forçar ele jogar mesmo. Agora o negócio que você comenta aqui, que você podia até falar, que a gente fala assim, ah, pior do que ter pouco dinheiro, ainda é gastar o pouco que tem errado. Esse cara que o Cruzeiro estava tentando trazer o Tinga aí, 29 anos, lateral direito barra zagueiro, foi mais de 4 milhões, tá? Que o Cruzeiro queria moiar lá na orelha do Fortaleza para poder trazer o cara. 4 milhões, jogador de 29 anos. Pelo menos, Diogo, não existe certeza nenhuma no futebol, mas a probabilidade de dar errado. Pelo nível que a gente tem do elenco, era menor. Sim. Porque o Tinga, além de ser titulado Fortaleza, ele é o capitão e é um dos xodós. então aí sim é de desanimar, virar a água, o cara cair de produtividade de um dia para o outro. O Wesley, por exemplo, é outro cenário, já tinha um tempo que não estava tendo oportunidade no Palmeiras. O Tinga, mesmo porque, vai disputar a posição com quem, irmão? Com ninguém. Entendeu? Então, melhor do que está, com certeza o elenco estava qualificado, não seria um tiro no escuro, porque está pegando um cara em uma boa fase recente. Aí nós vamos pegar aqui, quem está vindo? Dourado, um ano sem jogar. Richard estava sem contrato. E sem jogar também. Beleza? Sem jogar. Treinando na parte. Então, você imagina, um jogador está sem contrato, irmão? Caiu com o Ceará, era reserva do time que caiu, nós já falamos isso aqui. Castan também, quantos anos tem? Já é zagueiro do meio para o final de carreira aí, estourou aonde? Tipo assim, entendeu? Então, esses caras sim, que tomara que erre e dê certo, porque essa que é a probabilidade, dá errado. Agora, o Tinga é 4 milhões, mas pelo menos é um lugar, eu acho que resolve o problema de lateral. Então, o Cruzeiro vai ter que dar uma investida sim, porque se o cara for muito novo também, Diogo, é muito caro. Mas não adianta nem querer investir, se não tiver a janela, irmão. O Cruzeiro tem até dia 20 agora para investir. É igual você falou, o que não resolveu em 4 meses, nós não resolvemos em uma semana. Não, mas aí, deixa eu te falar, uma coisa, calma, 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 até o Pedro Martins já explicou isso, que ele tem razão no que ele fala. O futebol, tem um tempo a janela. Se você quer encurtar isso, você tem que enfiar a mão no bolso. Agora, a janela está chegando no fim, não é só para o Cruzeiro não, só é para todo mundo. É agora mesmo, que vai negociar, porque se não negociar, foi e não foi. Lembrando que, vou te dar um exemplo. Mesmo com a janela fechada, só pode contratar se o cara tiver livre no mercado. Quem está livre pode trazer qualquer hora. Então, mas vou te dar só um exemplo. Agora, querendo ou não, olha para você ver. Vamos supor que você é o Diogo, às vezes aí você é um jogador. Querendo ou não, tem dois times interessados. Ainda dá tempo de ficar barganhando, leilão, quem paga mais, que é o que estava acontecendo com o Tinga. No final da janela, vai ter que escolher, ou vai ou racha. Quem mais aqui que está ligado com a gente? O TV Exa, valores assustam. O Jackson, foda a CBF por os times ricos, contra os com menos grana. Quem mais aqui? O Marcelo Gonçalves, o Wesley é horrível, o Cabral falhou de novo. O Flamengo está perdendo de 2 a 0. Está vendo? Aí, o dia que eu não aposto, rola essa zebra aí. Não, eu vou te falar. 2 a 0 para o Flamengo, e Flamengo é quem? Maringá, irmão. Não, mas eu vou falar, isso aí é tragédia no Flamengo, porque olha o preço do elenco do Flamengo. É anos luz do futebol brasileiro, é a nível sul-americano, o time reserva do Flamengo hoje, é perigoso. Você tem a maior folha salarial do Brasil, você tem um Gabigol hoje que está no banco, ah, no Gabigol é titular, então você vai sentar o Pedro. Beleza, você tem Vital no banco, aí você tem Gerson, você tem Héctor Ribeiro, você tem Arrascaíta, você é doido, Felipe Luiz, né? A folha, isso aí é tragédia, isso é tragédia no Flamengo. Eu estou falando aqui, eu aposto todo dia, o dia que eu não aposto acontece aí. Ah, vai. Aqui, o cara comentou aqui, e o Marlon? Hoje o Marlon foi mal também, tá? O Marlon no Amistoso, o jogo treino e tal, gostamos, foi bem e tal, no Campeonato Menino também. Estreou bem também. É, ó, mas hoje o Marlon foi mal, erro, inclusive esse passe pro cara que, um passe errado na saída de bola, o cara foi dele, não foi? Foi, não foi? Do Marlon, da esquerda? Ah, tem que rever ali de quem que foi. Eu acho que foi, que ele teve um erro de saída de bola, mas hoje o Marlon realmente, realmente foi mal. Uma coisa, cara, que eu queria ver, uma coisa que eu queria ver, já tem muito tempo, é tipo assim, ó, Cruzeiro começou, Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, Cruzeiro fez uma boa partida, o que que é isso? Começou bem, começou em cima, se manteve, terminou o jogo assim. Cara, todo jogo do Cruzeiro é assim, a gente começa bem, vai afrouxando, vai afrouxando, no final nós estamos passando sufoco. Não, físico e tático também, velho. É, aquele jogo sem susto, aquele jogo, pô, o time foi equilibrado, mas aí eu acho que entra um outro problema, porque se isso acontece uma vez ou outra, o time desliga e tal, mas pra mim a parte física do Cruzeiro também não tá legal não. Não, né? É, a única coisa que se explica também, o time não aguenta manter o nível. Tá baixando muito rápido. Você sabe que vai baixar no final do jogo. No final do primeiro tempo, os caras tão mortos já, velho. Os caras tavam já andando praticamente. Isso é uma coisa interessante, a gente até buscar informação, né, como é que tá lá. Não, mano, isso aí com certeza é um fator, e eu vou te falar uma coisa, tá? Ai, ai, tipo assim, não, o conceito ali do Cruzeiro de treinamento ali, não é moderno, em sentido de parte física não, tá? A intensidade que você falou ali, eu te falo porque, às vezes pro departamento médico tá ok, só você pega o especialista por fora, fala, não, pode emagrecer, tá? Eu não vou expor fatos não, mas é um exemplo que acontece, e tem vários jogadores que você vê, que tá assim, exemplo, o Wesley emagreceu agora, mas demorou, Nicão, aí eu não tô falando de parte estética não, o cara ter força, músculo, não, só é resistência. Ele tá acima do peso, é, e tem que abaixar peso, que fica mais leve, consequentemente faz menos força, e por aí vai, né? Então, quer que eu te dou um exemplo? Fala aí. Olha como é que é o nível da Alemanha, tem até brincadeirinha, quando o cara vai pro Bayern, né? Olha o Vinícius Júnior, magro, magro, mas é forte, irmão, tem resistência, ele é seco, ele é seco, exatamente, e aí eu volto naquele discurso, acabou esse negócio de boleiro, é atleta profissional, jogador profissional, meu filho, é dieta, é percentual de gordura baixo, é aumentar a massa muscular, diminuir gordura, isso tudo aí tá no pacote, ai Luciano, mas a vida pessoal do cara, por isso que eu cobro, às vezes, sabe, bebê, negócio, é vida particular do cara, não é vida particular do cara não, o corpo dele é ferramenta de trabalho, isso aí, afeta o rendimento dele, eu vou te dar um exemplo, em todos os esportes, é assim, se você não quer renunciar a algumas coisas, sai vazado, você já viu algum nadador fora do peso? Você já viu um nadador fora do peso? Você já viu um ginástica? Não tem, Ginasta olímpico fora do peso? E aí eu volto no assunto, quanto que esses caras, quanto que esses caras, quanto que esses caras ganham? Pouco? Quase nada perto do futebol, então o jogador ganha muito, entrega pouco, é por causa da cultura, é muito mimado o jogador de futebol. Ó, o negócio é o seguinte, galera, cruzeiro. Ó o cara lá, Luciano, futebol não é academia, Luciano é técnico, tá vendo? É porque ainda tem esse tipo de pensamento aqui. Se atleta não tem o físico compatível com o trabalho dele. Deixa o jogador fumar, deixa o jogador beber, tá certinho, profissionalismo não existe não. Ó, seguinte, a derrota já veio, infelizmente não tem como mudar, agora é virar a chave para o campeonato brasileiro, estreia contra o Corinthians, e é com a Cruzeiro Esportes, obviamente o jogo é quatro, domingão, duas horas, a gente está ao vivo aqui com a jornada esportiva Corinthians e Cruzeiro. Hoje foi bacana, o dia nosso começou cedo, fizemos um pré-jogo lá do Mercado Central, eu e o Leandro Guerreiro, o Patrick, resenhando com a galera, e agora a transmissão do jogo. Estou morto, viu, para poder falar a verdade. É, hoje foi corrido. Estou cansado. E amanhã, sete e meia da noite, live resenha celeste, comigo, com o Leandro Guerreiro, Patrick, o Diego, repercutindo aí, essa derrota do Cruzeiro, na Copa do Brasil. Aí o doidão lá, continua lá, temando o Luciano, o nome Romário. Então, irmão, é coisa do passado, aí eu te pergunto, se o Romário já foi assim, com essa molecagem, porque eu não acho isso bonito, imagina se você fosse um atleta profissional. É verdade. Aí você está dando um exemplo negativo, aí eu vou em outro. Você tem algum jogador com essa qualidade técnica, entre aspas, para ter essa mordomia? Né? Aí você está dando um exemplo negativo, beleza, irmão, eu te dou um exemplo positivo, Cristiano Ronaldo. E não é só ele, não, porque esse aí é chover no molhado. Vinícius Júnior tem preparação fora, Croix, Sérgio Ramos, o Lewandowski. Uma pergunta para vocês dois, será que o físico do Romário, daquela época, aguentaria de jogar hoje, nessa intensidade? Nem pega na bola, irmão. Entendeu? É isso que nós estamos falando, galera. É totalmente diferente o futebol de hoje para o futebol dos anos 90, dos anos 80. Mas o negócio é que, igual o Luciano está falando, nós estamos falando de cara que é acima da média, você fala do Romário. É, acima da média, estou falando acima da média. O cara era craque, o Romário era gênio, velho. Não, beleza, aí Romário, aí você vai lá, então, Wesley, acima do peso, a comparação que ele está fazendo, isso aí é um fenômeno, porque o cara, esses exemplos aí, é o ponto fora da curva. Toda regra tem exceção, porque 10% do futebol do cara é acima da média. Isso aí é gênio, isso aí você está falando dos maiores jogadores da história, né? Mas não aplica a todos, a todos, né? Igual que esse cara, que esse cara que é ninja, só dele ver, descobre fórmula e tudo, mas o normal, meu filho, você que não vai estudar, não. Valeu demais, Luciano da Casa. Domingão, nós estamos de volta aqui na Cruzeiro Esporte. Que hora que é o jogo? Quatro. Quatro horas, né? Quatro horas. Então vamos lá, jogão, né? Era para ser um jogo, assim, de muita expectativa, porque o Cruzeiro tem três anos fora do Campeonato Brasileiro, jogão contra o Corinthians, mas aquele receio está aí, né? Mas tudo bem, vamos lá, jogador do Cruzeiro, hoje é quarta-feira, treinem bastante, descansam, né? Na verdade, já está indo de Recife lá para São Paulo. É. Surpreenda positivamente a Nação Azul. Galera que está ligada aí, deixa um likezão, se inscreve no canal quem não é inscrito ainda dessa Moralzona para a gente, agradecendo mais uma vez aqui o nosso parceiro, Tiago Ribeiro, estamos juntos, hein? Valeu, galera, brigadão, chat cabuloso, bom para a próxima, né? Turma, muito obrigado, viu? Quem acompanhou o pré-jogo, jogo, pós-jogo, análise, brincadeiras, cobranças, críticas, tudo no pacotão aqui da jornada esportiva da Cruzeiro Esporte. A gente volta ao vivo amanhã, sete e meia da noite, live resenha celeste aqui na Cruzeiro Esportes, bom restinho de quinta e amanhã, sextou, meu amigo. Sextou, eu vou falar com você, tá? Curte bem a sexta, o sábado que domingo, domingo, quatro horas tem Cruzeiro. E domingão mais cedo tem café com zero. Tamo junto, pessoal, valeu, Cruzeiro Esportes, imprensa, passe-alvo e branca, tamo junto, um abraço. e aí e aí Tchau, tchau.